E agora vamos começar nossa consultoria para você que está em crise com sua profissão ou com seu emprego. Estamos ao vivo nesta terça-feira e quem nos enviar perguntas em algumas das reprises não se preocupe que também vamos responder a todas as suas dúvidas. Só que nesse caso as respostas seguirão para você por e-mail ou então pelo Twitter. Portanto, participe. Ao vivo ou gravado, o Mesa de Negócios é um programa que dá atenção total a você. Minhas convidadas são Maria Lúcia Rodrigues, psicóloga, coach e doutoranda em administração, e Soraya Gervásio, pedagoga, coach e doutoranda em administração. Moças, é um prazer ter vocês aqui novamente no programa e com uma missão muito boa, que é orientar tantos desorientados que estão nos assistindo, preocupados, infelizes e insatisfeitos. Para tudo tem jeito, Maria Lúcia? Para tudo tem jeito. Desde que a gente reconheça os seus talentos, sua vocação, suas crenças, para tudo há uma alternativa. Então, autoconhecimento é o primeiro passo. Ah, sem dúvida. Eu e eu. Esse é o primeiro conflito que eu preciso enfrentar. E você, Soraya, o que você tem ouvido por aí de conflitos, de insatisfação, os profissionais, no auge da carreira, numa idade em que eles poderiam estar colhendo frutos maravilhosos e só conseguem ter forças para se lamentar? Isso está muito comum? Está. As pessoas entraram num condicionamento de ficar querendo ser aquilo que as revistas indicavam. Então, entrou todo mundo num grau de padronização muito forte. A ideia das revistas de celebridades, então, é buscar aquele sucesso imediato, esquecendo que para construir uma carreira bem-sucedida tem que ter vivência, tem que ter tempo. A fruta amadurece, é no tempo dela, não adianta forçar a natureza. E essa geração Y, que é tudo para ontem, como é que faz? Coitada. Eles vão conseguir mudar os parâmetros do mercado ou não? Vão, porque é a lei da sobrevivência. Eles vão ver que eles vão ter poucos resultados a oferecer. Quando a gente pega um currículo e vê aquela sequência de... Currículo, isso mesmo. Pega aquela sequência de empresas e aí pergunta quais foram as suas realizações? Com quais pessoas você trabalhou? Quais são as pessoas que nós podemos entrar em contato para saber como é que foi conviver com você? Não tem referência de ninguém. Então, eles têm esse número de empresas adquiridas e até um crescimento na remuneração, mas sem consistência. Eu falo que são as bolhas de sabão, bonitinhas, coloridas, mas na hora que você põe na mão, tudo estoura. Estou vendo, né? Estou vendo aqui por essas duas pequenas participações o tanto que Soraya e Maria Lúcia podem acrescentar a você. A essa reflexão que, inevitavelmente, mais dia menos dia, todo profissional passa por ela. Ou a partir da sua insatisfação com o valor que você ganha, com a sua remuneração, ou com o cargo que você ocupa, ou com os cursos que você ainda não fez, ou com a maneira como você se relaciona com o mercado, como o mercado se relaciona com você. O seu ponto de partida para essa crise pode ser um tanto de coisa. Pode até ser um ponto de partida pessoal. A sua família cobrando você, que até hoje não foi promovido. E aí você começa a se questionar, será que eu sou mesmo tão competente? Será que eu estou na profissão certa? Todas essas dúvidas podem vir para cá a partir das suas perguntas ou comentários. Essa consultoria vai continuar por todo o nosso programa. Portanto, mande logo a sua pergunta. Tire suas dúvidas, faça comentários, compartilhe conosco o que você tem feito para se realizar na sua carreira. Use o nosso e-mail, tv.mesadenegocios.com.br Ou então fale comigo pelo Twitter, que o computador está conectado aqui na internet, também o smartphone, e você vai participar comigo direto aqui no estúdio. Combinado? Participe, eu quero saber a sua opinião. E com ela vamos movimentar o nosso debate. Dentro de dois minutos, estaremos de volta. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho